canal Rian Mix CVS. Profissionalismo, ética e respeito aos passos de todos. Essa é a nossa marca. Super Pop! Chegando no Minas! Empresa Pop Live. Pop Live 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 Pop Live 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 Bora que é o Live! E faz a garra do águia E faz a garra do águia E faz a garra do águia Pega sua presa e dá-lhe a bicada Que louco tio, mexe suas bicada, pás Dá-lhe a bicada, 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 bicada Pega sua presa e dá-lhe a bicada, 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 bicada Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Na movimentação, a novinha tem o gol Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, tá no morro Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra da morra Não sei mais pra onde ir, já que a noite Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola, na hora de ir, não sei mais Pra onde ir, já que ir, a noite foi longa Não sei mais, pra onde ir, já que ir Bora que o pop chegou! Somos a diversão da noite Deu meia-noite, eu subi, o couro tá com medo Meia-noite, eu subi, o couro tá com medo Vamos passar aqui, a oito, cê tá no pescoço o cordão Queira de mil Vai, 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 vai Toma, 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 toma Calma, respira, relaxa novinha Jera, soltando fogo e eu, fodendo, 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 toma Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar porra Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar porra Só que ontem eu tava em casa e... Quero ver você escapar neba cantando comigo! Porra nenhuma, tu tava na reu porrada Porra nenhuma, tu tava na cachorrada Porra nenhuma, tu tava onde? Meu Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando, vou Fala pra mim, vai! Moleque lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca, vazenta Na cabeça dos cria da boca Só mulher que tá solteira Vai dançar agora comigo Agora, vai! Eu vou machucar só um pouquinho A voz só se focaria Só pra tu lembrar de mim Fica tocando Fica tocando o que ela gosta Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta é só Meu amigo, tá dado a status! Ipiramas tá aqui com a gente, valeu, mano! Ele tá presente no pó! Iludido a semana, ela se iludiu com a gente Tá iludido, né, papai? Ela se iludiu com a gente Tá iludido! E aí, Paulo Guerreiro! Cê tá dona, cê tá dona, cê tá dona Fala! Cê fala que esse sentimento O quê? Mas quando cê tá apaixonado Cê tá dona, cê tá dona, cê tá dona Qual é a mulher que tá solteira Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver A mulher que nunca traiu Joga a mãozinha pra cima aí também E o homem que nunca pulou a cerca Aqui em Capanema, hein! Joga pra cima Moleque que estiver solteira Vai começar a dançar comigo agora Ó! Essa menina é um puro Tá lento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro Tá lento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão Ela gosta de bailar E aí, meu parceiro Wallace Carvalho Ali tá presente Eu vou um produtor de Bragança E meu DJ Bora pra cima, mano! Dançarina E doida E doida pra mim E doida pra sim E doida E doida E doida Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo Meu amigo Emerson Martins O DJ Chechel Tá presente, tá? O Victor O Dessane Tá aqui presente Alô, Felipe Nascimento Quer namorar comigo Tá de palhaçada Ele tá no pop Eu sou da putaria Não tô valendo Não tô nada Tu quer, tu quer Quase a mente O Birradinho Mega Churrada Alô, Birradinho Contra certinha Mas eu gosto, gosto Eu sou botada Nas cachorras Botada Nas zampadinhas Só nas putas Nas putas Das putarias Eu sou botada Nas cachorras Botada Nas zampadinhas Só nas putas Das putas Das putarias Que curioso Quer saber se o papai Tem o macete Se tem chance Porque tem muito interesse Eu respondo A sua pergunta Vai virar de costa Obrigado meu amigo Gordinho Derri Celta aqui com a gente Olha o Jackson Macedo Fala meu parceiro Cleiton E aí maninho Tudo bom? E o que? De quem tá me perguntando Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo mangue do Didi Quem mandou se apaixonar Pelo amigo Do Didi Tu empinou Ele bem Ele bem Ele bem Ele bem Ele bem Olha a minha amiga Bela ali Meu irmão Tamo junto Balinha Desenrola Joga de ladinho Desenrola Bate Joga de ladinho Tá apanhando Tá lançando É só pra falar Menosinho Tá apanhando Tá lançando É só pra falar Menosinho Vai Nelson Desenrola Bate Bate Joga de ladinho Bate Joga de ladinho Vai Joga de ladinho Vai Faz o coraçãozinho Vai Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Quebra 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 Vai Quebrando Hoje eu quero Perereca No morro do saco Hoje eu quero Janeiro de água Que vai ter a quinta edição Dá melhor tardizinho Da região TRS Prêmios Tá todo mundo convidado Limpinha 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 Raspadinha Limpinha 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 Raspadinha Limpinha 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 Fuki 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 Vou te pegar Bolado Não ligo Deixa Eu quero Entra na nave Hoje é aniversário Do primo Arranho minhas costas Quando eu passei Cá minha tropa Gerente do pop Reginaldo Tem que me cassa Cerveja Aqui com a gente DJ Jefferson Com o sagrado Lá do baredão Top mix Fala o nome Joga com o homem Maciçado Trajado Lá lá no peito Que elas costam Sabe que a trava Maciça tá bem O churalha que tá na mão O bagulho tá doido Chega aí na frente Daqui a borquinha Fogo no barquinho Fala com a vinha Ai peço Fala baixinho Gênio pra mim Ó Fala baixinho Ai peço Filha amiga Sam e coelho Já dando o close No palco do pompe E aí limpa pompe Vai Vai E vai girando Você sabe dançar Essa musiquinha Que vocês sabem Me falaram que aqui Tem muita mulher Solteira De capa negra E segundo uma pesquisa Na região Mulheres que nunca Traíram As mulheres mais sinceras Fieis São daqui de Capanema Verdade é Pra mim falaram também Que aqui tem muita mulher Bonita Gostosas E o homem que gosta De mulher gostosa Joga a mãozinha pra cima Que eu quero ver E a mulher que gosta Do Tik Tok Vai começar a dançar Tchuladinho Tchuladinho Girou Os quebradeiros Os quebradeiros Que tá lançando Essa é a nova Tá ritmada É só tu bater A palmeia Virar de costa É rebolada Chubar nele Chubar aqui O Elasio Carvalho Tu já pegou Uma menina Gabola Aquela menina Quando o cara Pega ela de jeito Ela não consegue Ficar conformada Só ficar guardado Pra ela Ela tem que contar Pra as amigas Aí depois A amiga vai lá E quer furar o olho dela É muita onda É muita onda E o pior de tudo Que o cara não é solteiro Meu irmão Aí quando o cara não é solteiro Meu irmão Sai espalhando A cagada começa Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana Que caiu no ouvido da medona Agora tô sem carro Sem casa e sem grana Você falou pra fulana Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana Meu irmão Bruncina Tá aqui pra Cid Cid Alô Bruninho Com pé tua Com pé tua Qual comé que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana Vai lindo Vamos ver pra outra Caiu no ouvido da medona Agora tô sem carro Vai Se prepara As verdadeiras não dá pra encarar As verdadeiras não dá pra encarar Bota a pintura A chapa é carangar Bota o vermelho O busque não será As verdadeiras não dá pra encarar As verdadeiras não dá pra encarar As verdadeiras não dá pra encarar Cibernético Aquele gabanema Toma junto, maninho Nós é embaçada Na galopada Nem oito segundos O pior não aguenta Quando é sentada Nós é embaçada Na galopada Nem oito segundos O pior não aguenta Com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Quem tá fim de tomar todas tá no grito Brasil! E joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E bate na palminha Tem alguém do Pai Sandu aqui, tem? Galera do papão, joga lá pra cima e bate na palminha Peraí, peraí, peraí Quem for do Pai Sandu dá uma vaia no leão Bora tirar dúvida, bora? Quem é do clube do Remo faz barulho pra mim Agora quem é do leão? Dá uma vaia no Pai Sandu Agora eu quero todo mundo, quem é de Capanema Joga lá pra cima e bate na palminha Dá-lhe um soquinho, ó, ó, ó Ela me falou que carrei de bebida Que balada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê Que carrei de bebida Então fala pra mim, bebê Eu falei bebê Então tomo uma galinha Que hoje tem de ser dita Cheio de taminha Já não cumpriu Onde que acontecia pesa? Ela é bicha pode Quando leva e pega um camarão E vê se pode E vê se pode Eu tenho que usar no galá Antes de só ter pouco de Quem tá tomando cerveja, bota a cerveja pra cima aí Quem tá tomando uísque, bota pra cima também Quem tá tomando vodka, bota lá pra cima Solta a voz comigo Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Tu vai virar o que? Não fobe a chão Pula, sai do chão Everybody's going to the party Have a real good night E doida E doida E doida tu desse caralão Vai doidando tudo Everybody's sexy, tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight É o pop sobrevoando o Capanema! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E você? E poder me orgulhar E ter a consciência que o pop tem seu lugar O do Dendê é ruim de invadir E nós? Nós com os alemão vamos se divertir Por quê? Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole Nem pra DR é Pra subir aqui no morro Até a pop treme Não tem mole pro exército Civil nem pra PM Eu dou maior conceito Para os amigos meus Mas morro do Dendê Também é terra de Deus Fé em Deus DJ Que vai até de manhã com o pop Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima Que vai até de manhã com o pop E quem não quer saber do ex Dá um grito bem alto pra mim Dá um grito bem alto pra mim Quem não quer saber do ex Que tá vindo e beijando a boca Isso que é vida O que? Que o nosso amor nunca viria longina Você! Isso que é vida Transando todo dia Acordar como? Acordar pelado Com você Que o nosso amor nunca viria longina Pra cima Isso que é vida Isso é vale do Deus O papai chegou O papai chegou Toma! O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou Vou te dar um papo agora, ó! Contando os plaques de cem Dentro de um citroen Ai, nós convida Porque sabe que elas vêm O seu esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de ó Ai, meu Deus! Novinha, safadinha Hoje eu vou falar pra tu Vocês! Eu quero é tu Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar puga nela Fui! Partiu! Vó! Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela Com ela não tem carro É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola Vai, vai, vai Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola Vai, 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 vai Jogar lá pra cima Jogar lá pra cima Sobra que tem uma Minga bandida aí Tá aí, tá? Aquela tua amiga Que é furaônio Que quando ela quer o cara Ela olha nos olhares dele Olha no olhar dele Dá aquela encarada Ai depois o cara Olha pra ela assim Égua? Tá me encarando? Então desce, vai Vai descendo, baby Vai subindo, baby Me instigando Que eu quero te provar Eu tenho o que você quer Você tem o que é, meu Você sabe bem o que é, meu Vai descendo, baby Vai subindo, baby Me instigando Que eu quero te provar Eu tenho o que você quer Você tem o que é, meu Você sabe bem o que é Fica louco, atira a roupa Vem que hoje cê não escaparão Sua boca me enlouquece Que tal alucinação Lange em vermelha Fico louco Cê me conhece bem Se conhece bem Ei! Ei! Dá um coletivo Com leite, moça Estregue, deixa bem lambuzado Sauna e piscina Tudo, tudo exagerado O DJ comanda O som aumenta O teu tesão O que é que tem? O que é? O que é? Me faz tão bem Me diz o que é que tem Você me faz tão bem Me diz o que é que tem É, mulher Vem bolando a botinha Momento das maravilhas, hein? Agora! Agora! A garota vai rebolar no legal A garota vai rebolar no legal Vai garota, vai! Assim, olha o que tu vai fazer O quarete, 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 quarete Quarete, quarete E ainda rebola O quarete, 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 quarete Quarete O quadradinho! Me faz enlouquecer Me faz enlouquecer Olha o que ela flores Olha o que ela flores Já vai e vai rebolando Rebolando, rebolando Rebolando Toma! E no polírio! Um, dois, vai! Ah, lelequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequ Senta, 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 e vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Toma! Só o esquerda! Vai, desce, 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 e desce tudo! E a mulherada, e de plantão! Desce, e desce tudo! No chão! No chão! No chão! No chão! Alô, produção! Alô, produção! Youtube.com.br E amix CDs É o nosso pop capanema! E sobrenome! De TKS! Estética Automotiva! Vultig Marilene Alves! Açaí Chaba no ponto! Loja GIA Vultig! E a marca Duque Golden! Ação de Paulino Carnes! A maior potência! E carne na TV! Empresário! Empresário! Yuri! Yuri! Da empresa de pesca! O Tic-Ruani Goldo! E fazendo aí, Veros! Veros! La Casa de Whisky! Apresentam! Apresentam! Atenção todos! Atenção todos! Alerta Geral! O DJ que vai se apresentar agora sofre de um problema grave de distúrbio compulsivo e irreversível que o impulsiona a detonar tudo de forma consciente. E ele está ameaçando explodir tudo. E não está sozinho. Trouxe com ele um homem bom. Para sua segurança, mantenha a distância. Afaste-se! Sua identidade foi revelada. Seu nome é DJ Felipe. Sobrenome... Cobiçado. Bora, Babá Negra! Especialista em pressão... E caquiado! Chega aí, meu DJ que sacode as multidões! Já estou presente, hein? Já estou presente! E hoje eu trouxe o Homem Bomba! O Blaster Batata! Atenção, Blaster Batata! Batata Subiruda! Batata Subiruda! Batata Subiruda! Batata Subiruda! Como eu sempre digo... Não economize pólvora! Sabe por quê? O Blaster quer fogo! Agora os cara é doido, estão doidão e boladão. Tá doidão, boladão. Tá doidão! Tá doidão! Tá doidão, boladão. Tá doidão! Caralho, agora a onda é... Quem tá vim de bagulho doido joga a mãozina pra cima, ei? Quem tá vim de rock doido joga pra cima! Sabe por quê? O Blaster quer fogo! Bota pólvora pra queimar! Bota pólvora! Mais pólvora! Todos a bordo! Fogo no bar! Tá! 1, 2, X. Meia noite eu subi! O coro tá comendo meia noite eu subi! Geral, geral, geral! Geral soltando o foco e eu fudendo! Fudendo, fudendo, fudendo... Vai doitando, vai doitando! Fudendo e eu fudendo! Geral soltando o foco e eu fudendo! Fudendo, fudendo, fudendo... Fudendo, fudendo... Fudendo, fudendo, fudendo... Ai meu Deus, eu tô passando mal, o biçado tá tocando Eu gosto muito disso, isso é muito legal Treme um obrinho no passinho do Lá vai fogo Toma! Ai meu Deus, eu tô passando mal, tô me tremendo todo com o passinho do Lá vai fogo E vai doidando, vai doidando, vai doidando Vem, pega a visão, puta daninha, vou chocar com o lacão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer o outro Júnior, o da Grênis, minha amiga Rodrigues vem com a gente Jaque de Bragança também É o Alessê Carvalho O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, 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 ele é f Juro, até tentem, mas faz hora extra, esse meu amor. Ai, tu jura pra mim, bebê, bebê. Juro, eu tentei, amar que não presta, vencia eu sei. Canta, canta! O corpo é que você de mim não sai, será que é de ti? Vamos ver. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha. A mulher que estiver solteira ainda, que ainda não beijou na boca. Joga a mãozinha pra cima, bate na palminha, bate na palminha. E a mulher que sabe cantar assim, ó. Você me perdeu seu corno. Eu vou cantar de novo, ó. Você me perdeu seu corno. E o homem vai cantar comigo assim, ó. Um, dois, vai. Nós dois precisamos conversar. Senta aqui, você precisa me ouvir. Você. Você foi meu primeiro erro. Você foi? Você foi meu primeiro erro. Eu fui mais que o suficiente. Você achou que não ia dar certo. Você foi meu primeiro erro. E toda a nossa equipe se faz de doido. Eu tentei te ligar. Se faz de doido, meu irmão. Não quis me atender. Eu só queria te dar. Só mulher que nunca traiu. Vai soltar o moço comigo agora. E se você quiser voltar pra somar como o mais um. É quando? É dois. Quero uma máquina do tempo. Quero uma máquina do tempo. Quero usar nossos momentos. Pra sempre eu e você. É putaria! This is a story all about how my wife got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute and just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a tarantop bell. A baré é o melhor lugar pra te esquecer tua irmã. É o melhor lugar pra te esquecer tua irmã. Quero ouvir! Vai! A baré é o melhor lugar pra te esquecer tua irmã. E aí meu parceiro Paulo Guerreiro? Que aí, XC? Não, 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 não. A baré, a baré. DJ, vem, 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 vem. E separei, porra. Tô sol, tô solteiro agora. Tô sol, tô solteiro agora. DJ! DJ do baile, eu vou sentar na você, eu vou sentar na sua piranha. Vem vir, vem vir. Vem, 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 vem. Vem doidando, vem com tudo. Toma, 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 toma. E toma, 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 toma. Acelerando! É socadão, é socadão. Não, 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 desce o caduco, vai chocando nela Joga pra cima que o barulho endoidou Você me fez Não deu o meu dolor em mim Só os caras doidos jogam a mão e dão sal Sal, 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 canta comigo São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que apagam O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quer e vou continuar te amando Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e essa barco não soma tirar você de mim Quem sabe canta? Ué O nosso amor O que? Querem, querem, querem Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem o super poder Prisa Por que você matou o curirim Eu Eu estou nervoso Dia dezesseis Eu estou nervoso Tem tradicional aniversário do DJ Eduardo Show E vai ser aqui no Minas, meu irmão, dez anos E o de festa O Marcelo do Rock tá no apoio Eu estou nervoso Eu sou nervoso Eu sou nervoso Caqueado Eu sou nervoso Eu sou nervoso Eu sou nervoso Eu sou nervoso Te prepara, WC O Gordinho da Rizel Jackson Macedo E o Clito tá presente Magistral E na onda do Piripão Magistral Eu gosto do sorrinho Um, dois, três, ó É batata, chama o Bill Bora Bill Bora Bill Bora Bill Aqui o filho do Bill Ali a mulher do Bill Aqui o Bill Bora Bill Bora Bill Andou na prancha Cuidado O tubarão vai te pegar Eu quero ouvir de novo Oh, oh, oh O tubarão vai te pegar Andou Andou na prancha Cuidado O tubarão vai te pegar Cuidado O tubarão vai te pegar Vai fogo Hoje eu vou sair Pelo dia E eu vou sair para a vista A vida minha A vida da vida Porque eu vou chegar Mais tarde É Se for tudo bem Com o doce Bora começar a endoidar tudo de novo! Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra batendo Ela quer o seu fofeto, ela quer o seu fofeto Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Viva jogando lá pra cima, lá pra cima Só quem vai doidar com o pompe até de manhã! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou Chegou, chegou! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou Quem tava gostando aí do pompe, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver Quem tava com saudade do pompe, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver Sabe por quê? O bagulho endoidou, o bagulho endoidou O bagulho endoidou, o bagulho endoidou É Paulo Guerreiro, você é o quê? Chega lá pra cima, chega lá pra cima, olha a freada Só o homem que encontrou a verdadeira mão vai cantar Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Aí o cara abrindo o coração Eu sempre brindei meu coração Aí sempre vem aquela mulher E olhares sedutores E quebra essa barreira, ó! Mas veio você, me deixou em segredo Me desarmou Bebinho, Caio, Jacínio, Bruno Tem que me furar o olho da pedreta aqui presente O que é, bebê? O que é o amor Quer não vir? Vou esquecer O que eu tô? Aonde? E eu? Podem ou não podem? Podem ou não podem? Mas tudo bem! Eu tô em Capanema! Eu era uma menina e você não se importava Me achava nova, boba, que não ia dar Tu cresceu? Agora que cresci você não para de olhar Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá Xinga tua amiga! Cadu, 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 cadu Que fuma, bambi ou dançou Você! Você vacilou Vai colher tudo que plantou Os irmãos metralha Os irmãos metralha Carregando sucesso Carregando sucesso Vai que colo Mas eu quero um bagulho doido E doida, e doida E doida, e doida Produção Quem tá tomando toda, joga a mãozinha pra cima aí Quem tá muito chapado, joga a mãozinha pra cima aí Quem tem um amigo que quando bebe só faz merda, joga pra cima aí Queria que você jogasse a mãozinha pra cima Jogando a mãozinha pra cima, quem vai amanecer Quem vai endoidar Quem vai tomar toda Tá gravando, tá? Tá gravando, tá? Obrigado meu amigo Emerson Martins Didi Chechão, Vinto Dessane E nosso amigo Felipe Nascimento tá presente A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor Obrigado meu amigo Obrigado meu amigo Vinto Dessane, o Paulo Vinto E a Letícia Masso da Brasil E você que é o meu senhor? Eu vivi e entreguei Todo esse amor O que você vem dizer Que não me quer mais E o que? E o que? E o que? Não consigo esquecer Nossa última vez Foi real, juro que não sonhei Tô correndo ao passado Pra buscar Tu lembra? Eu lembro De cada parte de você Nos seus beijos Sempre viajei Ficou pra trás Ficou pra trás Tu lembra Brasque? Eu lembro De cada segundo que DJ Guimix Que a vida cada vez Ficou pra trás É lixo na área Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Canal Rian Mix Você diz Só pra chunhares Independente Se rolou uma briga Um desatrito Mas ela gosta de voltar ao passado Porque ela foi feliz E reacendi a chama Aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala E aí, Bela? Bora pra cima! Fala de amor Com duas horas e seis meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falo pra todos meus amigos Que contigo Sonhei contigo Pra ter o que? Fala pra mim, hein! Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Sei que você sabe Gê me vai Gê me vai Gê me vai Gê me Me tira uma dúvida Quem gosta de marcante Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima Dá-lhe o soquinho pro céu Dá-lhe o soquinho Grita comigo Ó, vai O Marquinhos do Gás Homem do Pai no Mambadão Fabião Lachac, o Júnior O Tagreni, o Jadriga O Lá de Bragança, Rubendo Frontier Entre o meu amor Uma antiga paixão Desde que ela lutou Vamos ver mais o que é certo Difícil é decidir Qual delas, hein? Uma das duas é certo pra mim Difícil é decidir Uma das duas é certo pra mim Dá-lhe o soquinho Sei que as palavras se perderam bem E cabanima pipocando tudo, Pob TRS Prêmio, meu irmão, não me dê emoção E claro, o Pob tá presente E por encerrar, teria o meu coração Pois partire a primeira pedra Essa noite que nunca mentiu por amor Nunca mentiu Perdão Mas não, pagué E não foi só minha intenção Por uma noite de aventura Tão pouco o tempo que durou Não vê E por dentro me consome tanto amor Acai no rádio, se tem medo, quando eu tenho frio em mim E já presente meu parceiro, Miguel Ferro Sou Miguel do Amair e Nilson Bala Já presente, 24 horas ao lado do Fobre, Nilson Bala Meu irmão, vou previdenciar uma carteirinha de gerente pra ti Não tem jeito A verdade é um cartilho de patrimônio E aí Nilson Bala, clareou algo ontem? Hoje, o Júlio Dins, o Kiko Achei, o Alisson, o da equipe, Sumbra E ao final, agora eu consigo entender Se não me toca, é porque não me quer Agora eu consigo entender E eu não sei que tem outra mulher E eu choro, eu consigo E apoderando o Chiquita, meu, tá aqui pra gente E eu não sei que tem outra mulher Porque tem outra mulher Assim eu nunca entendi Duda, eu choro Será que vai mais? Atenção, Deguinho, chega mais aqui no Águia Com DJ Pop Alô, Caponeba Salamone na sua vidade O nosso pop totalmente reduzido Receitando-os Vizinhinhas, vizinhanças E mais um show é de você E você Não aguento mais Viver assim A noite cai E eu Não te encontrei O meu, o seu O seu, o seu E aí WC Eu vou como se sou Eu poderoso É o pop, é o pop Encontrar você Com DJ Juninho consagrado Vou como se sou Sou como se sou Tá lhe começando Aí você começa a lembrar Aqueles momentos que marcaram muito na sua vida Aí você começa a cantar assim Me abraça e for Não diga que é o fim Alô, Jardinho Mas peço, filho Chega aí, por favor Tento parar o tempo Para te encontrar Fecha os olhos Vejo você Vejo todos vocês É? É? Quantas vezes me entreguei Vamos dar um forte abraço Nosso amigo e parceiro Promuta e se asa E seu Feu escodeiro Seu filhão Se asinha, meu irmão Tento esquecer Lembrou mais de você Ó Eu me entrego ao seu jeito Eu me entrego ao seu amor Com um roxo tão lindo assim Você me apaixonou E agora, hein? Agora que toco em ti E agora, hein? Abra os olhos Não lhe visse Sonhei Foi com o anjo Do amor Foi tão bom Pode emitir nosso amigo O DJ Produtor O WC da Bracete O Emerson Martins O DJ Chechel Líquido Design Felipe Nascimento Eniston Foi com o anjo O Amor Foi tão bom Mas vai ter DJ Max Esse cibernético E Cabanema Tamo junto, mano Me dê mais Me dê mais Um minuto a mais Prolis 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 Bora dar um esqueta na família Pra começar do jeito certo Pra começar daquele jeito Faz barulho pro DJ Guga É somente quem tá solteiro Isso é DJ Guga Vai! Fala com o trem Fala com o trem Dá pra começar Vamos começar do jeito certo Começar agora, vai! Vamos dar um forte Vamos que vai Só quem tá solteiro Levanta a mão pra cima Levanta a mão pra cima E quem sabe pode Cotar melhor Vem, 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 vem Esse é o DJ Guga Esse é o DJ Guga Novinho Até que eu respeito O moleque é bravo As finadão dando pra ele E dá pedindo E dá tapinha 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 Na casa do carro Na casa do José Guga É onde tudo acontece Na casa do Pia É onde tudo acontece Nós comem as piranhas Nós comem as piranhas Nós comem as piranhas Tá tapinha E a filha da puta agradece Nós comem as piranhas Toma se não é piranhas Preste atenção que já tem foto E o pior É que a filha é da puta Pois, esse é o recado Nós tá comendo as piranhas Ela tá piso e não ligado Nós tá comendo as piranhas Ela tá piso e não ligado O bagulho é putaria mesmo Se não gostou, abaixa o som Muda a música, troca o DJ Ou então escuta Só pra começar Live Arrementa Juninho, meca Bora meu patrocinosa Na casinha atrás da escola Que eu rebetei com ela Doido pode foguetar Acabei com a vida dela Não botei a cabecinha Não ganhei a trombone Lá vai virão cadão No greno da putiane Lá vai virão cadão No greno da sudiane Bota, bota, bota E no gingado Daqui a pouquinho O bagulho é doida Mas ela vem recolando Roda, folha, tapada Novinha, pega Pena, perda Com o suporte Quer transar E pega, pega, pega Toma E água para seca Como na empatia É la ricoteca Toma! 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 Valeu imperador! Dá um sentinho rapidinho Você ou o Tuda Ou os dois Se possível E meu patrão Tá aí comigo Felipe Nascimento Obrigado Felipe Venha curtir o pop Valeu mano sinta a sua vontade, afinal você tá nele Nome de emoção é Felipe Nascimento meu irmão, alô Ederson Carvalho Tô fumando um chá com a seda preta pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buzão Tô fumando um chá com a seda preta pra ver se eu... É o Ederson Carvalho Certo com o amor, porque sem amor as outras tem Tem doze, não tem doze, não tem doze Certo com o amor, porque sem amor as outras tem Tem doze, não tem doze, não tem doze Piuí, tiqui-tac, não tenha fica a vontade, pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Piuí Tiqui-tac, novinha, fica a vontade pode sentar gostosinho na camisa de chocolate E o pop tá de volta em Campanima Bora meu pop O que tu fez? Votei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar Votei Avisa lá, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar Agora eu vou viver Vou curtir o momento Vou viver, vou viver Vou curtir o momento Malandro não para Malandro dá um tempo Malandro não para Malandro dá um tempo Liga o DJ Guga Tá solteiro Esse é o papo Liga o DJ Guga Tá solteiro Esse é o papo Deu mole É suco Deu mole É É vapo Deu vale É suco E aí Miguel Ferro Alemanha Mas é tempo que eu não te via Caraca E aí meu parceiro Nilson Bala Patrocinando Oficial Do Super Pop Que tá muito bom Uh Caraca Que tá muito bom Agora contigo tá Agora contigo tá E vai E vai Tá muito bom Caraca Que tá muito bom Deixo você louca De vontade Pra transar comigo Te olho pro cara Que safado Bandido É que hoje a noite Eu trouxe uma surpresa Pra você Vamos lá pro carro Que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta Senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Vale da pena, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo De glock na cinto e de mer assim Eu vou pro baile da GAO Na intenção de fuder Te vejo no baile e já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei excitada, te levo pro ver Que te toca viraca Toma, 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 toma Tchum, tchum Fire for fire, phenomenal and cool These roots are out, together with winners Senta, 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 senta And only there when a beautiful room is a pop party The parties are beautiful As you can see, senta, 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 senta Obrigado.